É, rapaziada, aí sim fomos surpreendidos de novo, né, quem esperava que depois, lá do dia 27 do 11 do ano passado, aquele acontecimento histórico, o mundo giraria e o Davidson acabaria parando no Flamengo, né, muito se especulou também, na verdade nem foi tanta especulação, né, era mais a vontade da torcida em ter o Andréas Pereira no Palmeiras, né, já chegaria aqui como um ídolo, mas não passou de, não passou de um desejo de parte dos torcedores, agora, quem poderia imaginar que o Davidson pintaria no Flamengo, se você não tá entendendo do que eu tô falando, eu vou compartilhar a notícia aqui, que saiu no GE, beleza? Vamos lá, tá aqui ó, FIFA 23 inclui jogador genérico Davidson no elenco do Flamengo, Deixa eu explicar pra vocês, pra quem não tá por dentro, né, o FIFA não tem o licenciamento pra ter os jogadores brasileiros reais, né, nos times, então, eles criam jogadores com nomes fictícios, Fred Tino, Oswald de Nato, Maurício Góes, tipo, os nomes nada a ver, e eles criaram um jogador chamado Davidson no elenco do Flamengo, né, e aqui começa a matéria assim, ó, O FIFA 23 pode ter cometido uma gafe ao montar o elenco genérico do Flamengo, não cometeu gafe não, fez de propósito, fez de propósito, ó, é, vamos ver aqui a foto de novo, né, desse momento histórico, né, 27 do sete, inclusive ontem, foi dia de pagar, é, o mensalzinho, né, da parcela da viagem, Mas aqui, ó, o Geraújo, né, conhecido aí, um abraço pro G, grande cara, produz conteúdo de FIFA, postou aqui no Twitter, ó, mano, o FIFA 23 que meteu um jogador chamado Davidson no Flamengo como jogador genérico, né, então tá aqui, ó, o tweet dele, é, e a foto aqui, né, ó, jogador aqui, ó, número 28, nome Davidson, O sobrenome é Caio, né, Caí, Caí, acho que tá escrito Caio, então tá aí, ó, inclusive, até parece o Davidson, ou não, vamos ver o rostinho dele aqui, ó, ah, mano, isso aqui não é feito de, não foi acaso, não, isso aqui não foi gafe, isso aqui foi de propósito, isso aqui foi de propósito, é o FIFA, é o FIFA cutucando, brincadeiras à parte aí, eu achei bastante inusitado e achei que valeria a pena trazer aqui pro canal pra gente dar risada, até porque o jogo de hoje à noite vai ser difícil pra caramba, eu não sei se a gente vai tá rindo à noite, mas vamos aproveitar enquanto dá, lembrando, hoje à noite tem Palmeiras e Atlético Mineiro lá em Minas Gerais, jogo dificílimo, Palmeiras bastante desfalcado, pelo menos até ontem, né, tinha perdido mais um jogador, espero que até a hora do jogo não perca ninguém, depois do jogo você acompanha tudo sobre a partida aqui na TV Oi Verde, beleza? Então, espero vocês aí pro pós-jogo, tamo junto, um abraço, até a próxima e fui! Davidson no Flamengo!